Música Esse é o Heron Oliveira Que se disse é meu colega E que o dom de trovador Ele ostenta e carrega Mas tu me desafiou E eu vou te empurrar pra maceca Primeiro eu te cumprimento E pelo teu atrapimento É pra já que o reino te pega Veja que o reino te pega Baixa tua bola, Marquinho E pro povo que me assiste Meu abraço e meu carinho Com bueta caça pavano Tu não vai cantar sozinho Sou um taura extraordinário Uma pedra de calcário Que vem trancar teu caminho Tu não tranca o meu caminho E vais apanhar de soliteira E o meu nome na tua testa Eu vou riscar com a carneadeira Quando tu voltar pra casa Cuide a mosca varejeira Ou peça pra tua china Pra passar uma criolina Que é pra não formar bicheira Que é pra não formar bicheira Que é só fogo de outra centelha Vou devodar a minha marca Pra trova ficar parelha Pra trova ficar parelha Ao meter-lhe o ferro quente A tua cara fica vermelha Que é ganhar tu não me ganha Eu trago a marca em tua picanha E uma moça em cada orelha Vi tua apresentação Cantando pro teu cachorro Na beira do teu fogão E ali eu vi que o teu cusco Tem problema de audição Pois do jeito que tu canta Qualquer cachorro levante E sai pra outra direção Sai pra outra direção E abre teu olho Porque se tu viu meu vídeo Está visto a olho nu Que o cachorro do meu cachorro Estento de couro cru Do Marco Aurélio eu não corro Porque até o meu cachorro Canta bem mais do que tu Dizer que um cachorro canta Tá escometendo um engano Viesse de Caçapaba Que é um rico chão panqueano Tu te diz representante Desse solo soberano Mas isto é coisa que tu sonha Pra mim tu faz a vergonha Do povo caçapamano Do povo caçapamano É mentira meu parceiro Eu sonhei com a vida Eu sonhei com o Gil do Freitas Que é o rei do verso campeano Me ordenou que eu viesse aqui Como um fiel mensageiro E no programa eu cheguei Pra por fim no falso rei A pedido do verdadeiro A pedido do verdadeiro Comigo tu erra o pulo Viesse pra votar sorte Teu azar virou num pulo Barbado na minha frente Não alise, não adudo Conheço a canha que eu bebo E trovador, metido, acervo Eu mastigo e não engulgo Eu mastigo e não engulgo Tu improvisa, eu sou uma planta Tu mastiga e não engole Pois não desce em tua garganta Aonde eu abro o meu peito Qualquer plateia levanta Marco Aurélio não reclama Que hoje aqui no teu programa Pegaste um poeta que canta Meus amigos, eu sei que vocês tem ideia pra cantar uma noite inteira Mas como o nosso tempo é curto, vamos dar mais dois versos pra cada trovador Pegou um poeta que canta Pegou um poeta que canta Mas no verso não me escora Cansei das tuas bobagem Que tu larga a boca fora Você pegue a tua trouxa Feche a boca e vá-te embora E torço que não me censure Nunca mais tu me procure Pra fazer verso na hora Escuta o verso que eu faço Se eu te procurar de novo Eu te deixo no bagaço Eu desmonto Marco Aurélio De tanto ledar boaço E daqui sai o famoso Por avançar um leão furioso Apenas com três laçaços Apenas com três laçaços Às vezes sai fora do tom Teu talento é muito fraco E pro verso não tens o dom E visse que o Marco Aurélio Pro improviso é muito bom Depois da brutalidade Retorna a velha amizade Entre eu e o herói Eu te deixei no cavaco Tu veio me subestimando Achando que eu era fraco Mas cheguei na tua cidade E tomei conta do barraco E o Rafael grita cruzes Feche as portas e apague as luzes Que o meu papai foi pra um saco Aê!